E aí pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds! Vamos embora fazer o nosso papercraft do Capitão Barba. Você corta aí, ó, primeiro separa tudo, né? Aí você vai ter aquele trabalhinho de paciência, mas que também é uma terapia de recortar cada pedacinho que vem impresso e fica tudo muito bonitinho assim. Ah, lembrando, né? Eu deixei a mesa suja de propósito pra ser uma retrospectiva visual de todas as obras de arte que fizemos aqui ao longo de 2020 no programa. Mentira! A mesa tá suja dessas obras de arte, mas é porque eu não achei nada pra colocar embaixo mesmo. Aí vocês vão ver aí as tintas de máscara e tudo mais. O resto é depois de recortar, a gente vai colando. Enquanto vai colando, eu vou pegando e me desculpando com vocês, né? Porque a mesa tá um pouco suja e eu não encontrei algo bem legal pra cobrir. Mas vocês viram? Cada mancha dessa virar uma obra de arte. Isso é bonito, se dizer bem poético. Mas então, a gente vai colando, porque no papercraft do Capitão Barba, tudo onde era cola tem esse azulzinho aí diferenciado. Então a gente tem que dobrar tudo e colar. E é muito fácil, um negócio bem instintivo, cara. Quem já montou o papercraft sabe, é bem uma terapia mesmo de ir colando cada pedacinho. Olha a capa dele como é bonitinha, toda quadriculadinha. E tá aí, né? Aí depois que você colou tudo, você vai começar a encaixar os pedacinhos. Que também é muito fácil. Onde é braço, vai o braço. Onde é a cabeça, vai a cabeça. Onde é o pé, vai o pé. É simples. É muito fácil. E é bem divertido. Além do que, você vai ler toda a história, né? Ver aí o Barba tentando evitar a carequice mundial. É bem divertido mesmo. Olha aí, tá pronto!